A Bíblia diz aqui em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, lá no versículo de número 7, o Davi irmãos, o rei Davi, eu só vou dar uma encurtada aqui para você entender, ele vai lá e vence o gigante Golias, quem era o Golias? Era o único homem, gigante, grande, preparado para a guerra, foi criado para ser um lutador, ele sozinho, colocou o exército de Israel, todinha coadinho lá no canto irmãos, todo mundo com medo, e a Bíblia diz que o exército de Israel, aquele povo, eram os varões valorosos, eu tenho hora que eu penso comigo, se eles não fossem valorosos, porque valoroso já ficou acoado lá no canto, se não é valoroso, que destruição que não seria, e o Davi chega lá, aquele garoto, o que está acontecendo, porque o gigante, aquele homem, que punha exército, e não pôs um, eram centenas, um exército, não é meia dúzia irmãos, são milhares, e ele colocou todos eles com medo, porque era um gigante, ele vencia batalhas, ele humilhava nações, o Davi não, espera aí um pouquinho, eu vou lá, você já conhece a história, eu vou lá, eu vou vencer, eu vou mostrar para esse incircunciso filisteu, que existe um Deus dentro de Israel, foi lá, você já conhece a história, vence o gigante, está bom, quando Davi retorna, as mulheres irmãos, quando ele entra na cidade, fizeram um cântico, e aqui diz assim, olha, no versículo 7, e as mulheres, tangendo, respondiam, umas as outras e diziam, Saúl feriu aos seus milhares, porém Davi, aos seus, o que é a igreja? 10 milhares, então elas estavam dizendo o seguinte, olha, o Saúl feriu milhares, o Davi, 10 milhares, pronto, não precisou de mais nada, o invejoso não precisa de mais nada, é você crescer, é você comprar, sei lá, uma roupa, nova, 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 é você trocar um carro, uma moto, comprar uma casa, eu não sei, já é o suficiente para ele, eu sempre digo o seguinte, se eu sou o rei Saúl aqui, eu ia procurar dentro de Israel, uns 500 Davi, me arruma mais 500 Davi, não preciso de mais nada, entendeu? Essa nação aqui vai estar guardada para sempre, mas ele sentiu inveja, não passou, mas ele era um rei, entenda bem, Saúl foi um rei colocado, foi o primeiro rei dentro de Israel, e ele foi colocado pelo povo, a diferença é essa, e Davi, meu irmão, quem colocou ele no reinado foi Deus, quem você acha que vai prevalecer? Com toda certeza, aquele que está na direção de Deus, só pelo fato das mulheres cantarem, Saúl colocou mil para correr, e o Davi a 10 mil, versículo 8, então Saúl se indignou muito, está aqui uma marca do invejoso, ele fica indignado, ele não se alegra com o seu crescimento, ele fica indignado com o seu crescimento, mas não estou entendendo, por que está crescendo? Eu faço mais? Faz nada, nenhum invejoso faz, ele deseja, foi o que eu te falei no começo, mas ele não faz, a coisa do invejoso é uma só, ver você mal na vida, só, a alegria dele, é que você esteja numa posição abaixo da dele, certo? A alegria dele, guarda isso, é que você esteja na posição abaixo da dele, só, para de vez em quando ele apontar o dedo na tua cara e falar assim, ó, eu te avisei, para de vez em quando ele apontar o dedo na tua cara e falar assim, ó, eu te avisei, Obrigado.